A rocha está limpinha e novinha. Seus sapatos vão ficar assim. Tá certo. O almoço estará pronto em meia hora. Perfeito. Ficam pra almoçar, não é? Não, senhor Luciano. Muito obrigada. A irmã e eu temos que regressar para o colégio. Mas, Madre Superiora... Não insista, Dulce Maria. Senhor Luciano, podemos conversar um instante? É claro, Madre. Me acompanhe. Com licença. Pode ficar um instante com a Dulce Maria, Silvestre? É claro que sim, senhora. E agora? O que vamos fazer? Você prefere a boneca ou o livro? A boneca. Está chorando, Cecília. Não. Queria ficar para almoçar conosco, não é? Não, não é isso. Eu sou sua amiga, não percebeu? Se tem alguém nesta casa que apoia a Dulce Maria em sua vontade de ver você feliz, fazendo parte desta família, sou eu. Obrigada. Mas preciso que confie em mim. Confio na senhora. Então, me diz por que está chorando. Será porque queria almoçar ao lado do meu primo, Luciano? Vai, Cecília. Confia em mim. Mas por que a senhora disse isso? Então, o que fez você chorar? Por que se interessa por minhas bobagens? Para começar, me interessa tudo o que se relaciona a você. Porque, eu repito, você é minha amiga. E o que seriam essas bobagens? Você queria muito almoçar conosco e te negaram isso? Eu... Gosta tanto da nossa companhia que dói não poder se sentar para almoçar conosco. Gosto muito da Dulce Maria. E tem algum outro motivo para se sentir triste com a proibição? Não? Ah, vai, Cecília. Você tem que confiar em mim. Por favor, senhora. Não me faça mais perguntas. Está bem, Cecília. Não farei. Imagino que não devo dar explicações por que recusei o seu convite para almoçar, não é? Bem, eu sei que existe uma disciplina e a senhora deve respeitá-la. É só isso? Não, senhor Luciano. Isso não é tudo. A que se refere, então? Há certas dúvidas que surgiram na vocação da irmã Cecília. Não falo de sua fé. Sua fé continua intacta. E conhecendo-a, podemos ter certeza de que assim continuará. Mas o mundo que ela escolheu já não a atrai mais como antes. Sim. Agora, o mundo que começou a chamar sua atenção é o mundo do senhor. É o mundo da menina, de toda a sua família inteira. E desculpe eu ser tão direta assim, senhor Luciano. Cecília tem sido boa para a minha filha. Cecília? Bem, a irmã, quero dizer, ela é tão carinhosa com a Dulce Maria que eu faria qualquer coisa para não prejudicá-la. Se está disposto a fazer isso, comece não convidando-a para almoçar. Entende? Quero que fique bem claro que a conduta da irmã Cecília não merece nenhuma reprovação. Bem, exceto quando faz travessuras com a menina. Compreendo. A irmã Cecília tem um coração muito generoso, mas sua alma é transparente. Eu sei. E por isso mesmo, pode-se ver com clareza tudo o que está passando em seu íntimo. Madre, eu somente convidei-as para almoçar. Não vejo como isso pode ser pecado. Não é, Sr. Luciano. Mas esse almoço poderia ser o início de muitas ilusões. Ilusões sem futuro.